E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Chuva cai na terra, cê sabe como é que é assim, eu vi no estilo kamikaze Por isso que eu pertenço e resguindo na favela, abri o guarda-chuva e seu enterro vira o Mandela Tem mais dois nessa sequência, é que eu tô mais preocupado com essa subservienta Que ele traz de rima fraca, é babaca isso eu tô vendo, quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo Falou Mandela, eu vim da favela, por isso que agora sua mente eu alugo Eu represento tanto Mandela que faça a quebrada virar Joanesburgo Tipo Anáfrica, foto enfática, tá ligado, aqui é o seu fim E nem se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim Tem uma cabana é quatro, cê puxou quatro, eu respondo quatro Mas eu penso por oito, mas não é fato, acho que o seu raciocínio tá foito Dizem que a chuva por aí são as lágrimas de Deus Mas não tem problema porque a tempestade apareceu A tempestade apareceu, então eu vou surfar nela Eu vi que você até disse da cultura do Mandela Você paga de inteligente, mas é um burro e eu vi Porque Mandela nasceu, na África não é um país É, mas a África é o continente e a do sul é um país Então estude mais sobre geografia que difare a referência que você não diz Mas quando você vem da África, bota em prática, contra mim você treme Eu amo Cabo Verde, mas odeio os cabos dos PM Eu amo Cabo Verde é bom, África é uma nação Cê acha que tem o dom ensinar sobre geografia pra Winnie T Meu nome é nome Mandela, cê não sabe porque eu li Eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal Eu não pus em páginas, botei em práticas em todas minhas rodas cultural Geografia é poesia, é poesia, mas marginal E hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital Eu me peço pro capital, mas é isso que cê paga Ha, por isso eu digo amigo, minha irmã na sua frente é uma praga Eu posso até perder hoje, mas você mente pra si O capital que girar na roda também é pra ti Também é pra mim, também pra você Cê falou que eu sou de praga de uns anos atrás Eu sou uma praga daquela de matar a minha dedita sua do Raikais Por isso que sua praga afeta, tá ligado, agora te espanca Mas eu contrario as doenças, sua peça Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu solo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Tamo com chuva ou tempestade, a aldeia resiste Você vai ver que o bagulho é louco, meu mano, seu fim vai ser triste Se é uma tentativa, o que me alivia é saber que existe E você sabe muito bem que a vitória só é dada àquele que persiste Então mano, não desiste, segue em frente, alcança seu sonho Hoje quem tá na sua frente não é um ser humano, é um monstro medonho E você vai ficar fodido quando você tiver zelo Te matando na chuva frio como gelo Mano, você nunca vai botar medo porque você sabe que aqui sou latente Porque eu, mano, quando eu tenho medo de alguma coisa eu não bato de frente Você disse que é pra eu tentar, mano, agora eu sou underground Adivinha o que eu tô fazendo, buscando prejuízo no segundo round É tudo que você falou que choveu, visto aqui é a peste Que nesse momento você percebeu que a galera investe É que tava chovendo e agora tá estiado Eu trouxe a seca pra cá e mandei a chuva pro Nordeste E tomando a chuva pro Nordeste Porque aqui em São Paulo ou lá no RJ a gente também é cabra da peste Todo dia chove, mas eu sou mais evidente Você vê o medo e não bate de frente Eu acho que a seca tá na sua mente A seca é diferente Você sabe que a rima é putifera Porque a vitória vai chegar pra rimar Com a levada que é mais magnífica A seca não tá na minha mente Você não percebeu o detalhe Que a minha chuva é diferente Aqui na tua mente choveu com a chilaire Choveu com a chilaire eu tava protegido Como se eu fosse um guerreiro da antiga Meu mano hoje pra mim se é atrevido Sabe por que você é um arrombado? Você tá despreparado Fala de seca, fala de merda Não fala da cultura do seu estado Sei que eu tô sussu Nesse momento não deu pra tu Porque você sabe do meu preju Agora você tomou no cu Nessa batalha como vi tu E matando aqui na embolada Você quer com fã do maracatu Fala do maracatu Você demorou o maior tempão Pra falar que quem mima é o Vitu Então eu vou fazer um arranjo Porque eu bancho desse refrão Se você quiser eu te mato Até no repente com violão Ele quer falar agora Que essa besteira Porque você sabe que você não tem a manha Agora você correu na esteira Que eu tô correndo e você não acompanha Ela se fala que aqui de São Paulo Que ele gosta mais do que uma lasanha Demorei porque isso aqui é repente Depois manda um link, caju e castanha Você até falou pra eu falar da cultura do meu estado Não citei Lampião Acho que você ficou enganado Lampião matava a gente Minha rima se propaga Por isso meu sangue é de rapadura E Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga, aquele que veio pra te matar Trazendo a sua bonita Caju e castanha Eu sou castanha do Pará Então agora você tá ligado Eu sou um sniper de lancha certo Falei pra falar sobre a cultura E você falou Tá no caminho certo Falei que eu tô no caminho certo Porque tua rima eu preferi a outra E tu que é o caju do Pará Da suco de caju Sendo que tu é popa Então me poupa Eu sou a laranja mexerica Você fala que é puro suco Rimando com descendente de Murica Descendente de Murica Eu sou o puro suco Eu entro na sua mente Se hoje em dia eu tô com a minha popa É porque lá atrás eu plantei a semente Sua rima é ridícula Como você vai colher o fruto Se a sua árvore é infrutífera Eu falei que ele tava com a popa Tua mente ela tá enganada A popa mano não é fruto A popa é industrializada Vai perder pra Pernambuco Tá bebendo o agrotóxico Agora tá dentro do teu suco Mano cê tá de marola Eu prefiro beber suco industrializado Do que rato na coca-cola Você é o arrancador Você acha que você é natural? O sujo falou do mal lavado O sujo não é do mal lavado Pega a visão que aqui você some Em Pernambuco eu nasci no cerrado Lugar que a gente planta e come Você pegou a visão? Minha rima é avassaladora Terras agrícolas são idiota Você não entende a cultura que é duradoura Você não volta não é um bumerangue Hoje o meu flow é de agricultor Tô cheio de cafeína no meu sangue E o beat cê não tratou Acho que o Vitor mandou caô Quem te atropela foi o trator Você falou até de voz Só que agora cê trombou o pós Eu tô mais feroz em cima do instrumental Não adianta pois pra mim você é uma hanta Hoje eu faço slackline com a sua corda vocal Cê sabe que na batalha cê não discute Comigo você não repercute Então refute Eu falei de cordas vocais Mas quando eu rimo seria uma melodia Fruit Loops Esse mano é tão fraco Eu te passo fazendo fodada Pois eu vejo que tu não tem Você fala muito da e vou tá no intuito Rimando aqui no circuito Também mandando punch pra ir além Realmente eu falei de voz Ele não me entendeu Por isso eu sempre acompanho o beat Quem jogou GTA vai me entender Eu sou agora Groove Acertando esse mano agora Groove Street Mas nem todo mundo tem lealdade Na tal da Groove Street Então fique em limite Que agora eu vou explicar Desce agora eu vou te gazofar Não lembre da Groove Street E o traíra do Big Smoke saiu de lá Foda-se o Big Smoke Você não entendeu o que eu desenvolva Que nessas linhas a partir que eu mando é minha Eu não me inspiro em Big Smoke Me inspiro na própria devilzinha Na própria devilzinha vai ver nook Na batalha volta pra casa Mais cedo eu tô exorcizando esse demônio Deixando até o próprio do tal padre Quevedo ficar com medo Mas eu não tenho medo Por isso que rimando meu ultimato Na sagacidade Quando eu tô com o beat Mostro minha capacidade A única coisa que eu tenho medo É da realidade Eu não tenho medo da realidade Pois quem não sonha não é feliz de verdade Sabe que agora não constrói Você vai tomar essa surra Pra você entender que a realidade dói Eu só vou te explicar O que você não entendeu Falou de realidade Eu falei Eu vou além É porque a realidade é mais cruel Eu tive que escrever dentro De um diário de Anne Frankstein Nossa Tô bem susto Tô te batendo bem aqui Rima acumula Tá ligado que eu faço meu frio Antigamente eu tô ligado Que você falou de Dandinho Na verdade você vai fazer Shikifu Eu acho que agora vai fazer o dedinho Mas agora eu vou ter que bater Você tá ligado Eu tô se estagnando E nesse vídeo eu já vou te bater Você tá ligado Eu já tô te matando Sinceramente Agora rima acumula Em mim se magrinho Eu te bati Pumba na pumba Pumba na pumba Em mim se eu te acumula Você sabe muito bem Meu mano que ele te anula Agora eu tô te espancando Espancando essa mula Tá tranquilo Sabe muito bem que você é capacho Você acha que vai perder meu mano Isso não acha Eu sabe que eu te dou esculacho Porque se eu fizer o dedinho Você sabe que a chuva vai brotar de baixo Tá tranquilo Não dou vacilo Sabe que eu já tô na trilha Falou tanto meu mano de filho Mulher só surrar Vai passar no casu de família 3, 2, 1 Então tá de brinde Dandinho já finge por isso Você tá ligado Agora eu vou dizer Nesse beat agora é o limite Por isso que agora Você vai se foder Se tá de brinde Bota o rebite Sinceramente agora Tá de brinde Realmente a chuva vem de baixo Mas o que vem de baixo Não me atinge Só que mano Sua mente em perna O que vem de baixo não te atinge Espera um pitbull arrancando tua perna Eu quero ver não atingir Você não me incomoda Pitbull Arrancando e você parando na cadeira de foda Esquece pra cá Vou te matar Pitbull Você tomou no cu Vai começar a gritar igualzinho CH Tá ligado? Pode crer Cante de jato Tua passão Ninguém tá mais gostando de você Vou gritar igual o CH Só que você truta Vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH E vou deixar esse otário calvo Ei Tá ligado? Calvo, 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 calvo Sabe que tudo bem? Não vai fazer minha perna Sinceramente o truque não é criança Tá ligado? Então pode botar pé Você vai parar de baixo do meu pé Eu queria te deixar calvo Mas calvo você já é Tá ligado, camarada? Olha o vertido na versão bagunçada Calvo eu já sou Mas a rima não é de caderno Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno Calma, você sabe bem Sou pimentinha e não sou Denis Vou ficar embaixo do seu sapato Porque eu tô lançando uma marca de tênis Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate e voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasflow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou